Música Foi a primeira reunião presencial do partido desde o começo da pandemia mais de um ano e meio atrás E a não ser por quase todo mundo usando máscara, a reunião do MDB parecia uma velha convenção do partido dos anos 1980 Música Muita gente, abraços, afagos, fotos, aplausos e um locutor inflamado Música Ronaldo Caiado, histórico adversário do MDB, não era nem de longe um estranho no ninho O encontro foi o MDB Então convite do MDB, eu aqui hoje sou convidado A única dificuldade do governador era caminhar entre a multidão No encontro, a um dia de completar 72 anos, ganhava uma festa de boas-vindas digna de astro popular Música Os MDBistas lotaram um espaço gigante no parque de exposições da pecuária de Goiânia Veio gente de todo o estado Dos 28 prefeitos do partido em Goiás, 27 estavam lá Ronaldo Caiado e os líderes mais importantes do MDB sempre caminharam em lados opostos na política de Goiás Desde o tempo dos governos militares E depois também, a partir de 1982, com a retomada das eleições para governador Agora mesmo, em 2018, Caiado e Daniel Vilela foram adversários na disputa ao governo Mas depois disso, começou e cresceu uma aproximação Eu tenho uma simpatia especial pelo Iris Eu gosto daquele que eu chamo carinhosamente meu governador Eu escuto o Iris Eu ouço as suas experiências Seus conselhos Iris Rezende, o maior nome do MDB em Goiás Não foi à festa por motivos óbvios Está internado em São Paulo, se recuperando de um AVC Mas a filha dele gravou um vídeo em que reproduz o que o pai certamente diria sobre Caiado O senhor tem sido um homem que tem honrado o nosso estado Honrado o nosso povo Por isso, eu tenho certeza que o MDB fez a melhor escolha em caminhar ao lado do senhor Daniel Vilela também fez questão de exibir um vídeo do pai dele, Maguito Vilela No palanque da última eleição de prefeito A adesão do MDB a Caiado foi como uma avalanche A única voz contra a aliança foi a de Gustavo Mendanha Que pretendia ser o candidato do partido na eleição de governador Esta semana, o prefeito de Aparecida anunciou a saída Os meus ideais, os meus princípios Não deixaram que eu estivesse seguindo Nesse momento o MDB e meu amigo Daniel Mendanha deve concorrer à eleição para governador Por outra legenda O MDB definitivamente Vai para a disputa com Caiado governador E Daniel Vilela vice Hães sabe que provavelmente o candidato será o vice-governador Do estado de governador see nou ли chwara E aí o 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 Legenda Adriana Zanotto